A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, em colaboração com alguns parceiros, promoveu uma conversa aberta para consciencializar os estudantes sobre a importância da transição energética. A iniciativa enquadra-se no âmbito das atividades do Dia Mundial do Consumidor. Assinalado, a 15 de março sublima capacitar os consumidores através da transição de energia limpa como forma de aumentar a consciencialização global sobre os direitos do consumidor à proteção e o seu empoderamento. E a ARMA, todos os anos, tem um conjunto de atividades que desencadeia a volta de informações que presta ao consumidor. Isto está consagrado no nosso estatuto. Nós temos este dever de proteger e criar campanhas que possam informar os consumidores. E, imbuído desse espírito de informar os consumidores e trazer esse tema que tem tido um impacto a nível global, a ARMA decidiu iniciar essas atividades do Dia do Consumidor com uma conversa aberta aqui no CERMI. O encontro sobre a transição da energia limpa tem como objetivo elucidar os alunos sobre os conceitos da transição energética, dar a conhecer as políticas públicas do país para alcançar esse desiderato e disseminar informações sobre as boas práticas e experiências como forma de incentivar os consumidores para a mudança de comportamento. Nós entendemos que eles podem ser portadores de informação em relação a esta matéria. O governo tem adotado algumas políticas a nível da transição energética, a nível de eficiência energética. Temos, por exemplo, políticas a nível da utilização de carros elétricos, promoção de energia renovável. Como sabe, a transição energética é tentar passar, tipo, é uma passagem gradual de combustíveis fósseis para energias renováveis. E o que traz determinadas questões que têm a ver com a questão ambiental, a questão do aproveitamento de energia e a gerar energia em si. Para assinalar o Dia Mundial do Consumidor, a ARMA tem prevista a realização de outras atividades, tais como um workshop no dia 7 de março e uma feira informativa no dia 22 do 40 mês.